Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos carnosciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência mais um Boas Novas no A Hoje, vai ser um programa sensacional nós vamos falar com um grande músico e produtor musical aqui, vai falar, gravou com todo mundo que você possa conhecer conhece muito de música e vai contar algumas histórias aqui pra gente também vai ser um bate-papo muito descontraído, mas antes disso, antes de eu apresentar esse nosso convidado de hoje eu quero ir pra Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo, tudo bem Pastor Ronaldo? Tudo bem André? Hoje a gente vai ouvir assim, inúmeras histórias, pense numa música que você imagina que você canta na igreja ou ouve na rádio deve ter um toque dele, ou tocando ou produzindo é uma pessoa que conhece muito de música, mas falando em música, eu falo muito também da música dos telefones tocando também Boas Novas existe porque Semeadores e pessoas contribuem conosco e quando vocês ligam ou mandam no WhatsApp, cada um tem um som diferente você empurra a Boas Novas pra frente, não é verdade? Verdade André, e a gente reforça realmente essa importância enorme que tem o nosso querido Semeador na história da Boas Novas passado, presente e com certeza no futuro também, não é verdade? Porque novas tecnologias estão vindo, a Boas Novas está se modernizando internamente e externamente tem que se modernizar e está investindo pesado em equipamento pra essa Boas Novas chegar com qualidade aí ao nosso querido telespectador E André, esses últimos programas eu até estou sendo meio chato aqui, meio enjoado fazendo aí um papel assim meio burocrático aqui dessa parte de Semeador mas necessário André, a gente está indo pra caminhos aí de sustentabilidade de ser mais eficiente nos nossos investimentos então eu queria contar aí com a colaboração do nosso Semeador pra gente poder aí ofertar diretamente nas nossas contas bancárias que vão passando no vídeo é muito fácil, hoje todos os bancos têm aplicativos de celular, não é verdade? você pode ir lá com o seu gerente e agendar mensalmente ali as suas doações para a Boas Novas e tem caixas eletrônicos e etc então está muito mais fácil aí essa questão de depositar nas contas e transferir também transferências bancárias etc e temos ainda o site da Boas Novas onde o pessoal pode ofertar através do PagSeguro a pessoa mesmo, não precisa nem imprimir mais o boleto hoje em dia o boleto já sai ali, vai por e-mail, sai num arquivo digital ali a pessoa usa só o código de barras ou então através de cartão de crédito, cartão de débito transferência também no PagSeguro porque André, a gente está aí no momento que esses tradicionais carnês que muitas pessoas ainda têm eles estão assim com um custo muito grande o carnê desse chega a ser quase 20 reais André é o custo total dele para ser produzido, postado e as tarifas bancárias que estão inclusas aqui quando a pessoa oferta cada um desses boletos e às vezes não chega na casa do pessoal aqui da irmã Sebastiana Pereira, a irmã Miriam Parente lá de Manaus no Amazonas já me ligaram várias vezes o pastor, o carnê não está chegando aqui e a gente corrige o endereço não sei o que o correio faz aí no meio do caminho André, inclusive, eu já fui até na casa de semeador muitas vezes buscar, sabia? lá em Manaus também, o Ronaldo Silva, o Gerson mas aí às vezes não é possível sair do Rio para ir lá buscar a doação, eu tenho o maior prazer, tá bom? então André, é esse aí o nosso apelo para o pessoal estamos aqui aguardando a participação o recado foi dado, obrigado, tá professor Ronaldo? um grande abraço para você todos os semeadores espalhados pelo Brasil eu vou para um rápido intervalo daqui a pouco eu estou de volta olha, eu tenho o prazer e a alegria de bater um papo e receber aqui para conversar Rogério de Castro ele é produtor e grande músico Rogério, obrigado obrigado, amigão, pela tua presença eu vou dar só umas estatísticas do Rogério me corrija se eu estiver errado aqui, Rogério começou bem cedo, 14 anos já estava entrando no baixo que hoje está contra baixo 14 anos já era cavaquinho, mandolim, violão, guitarra e de lá para cá já gravou mais de 3 mil álbuns cada álbum tem 10 músicas 30 mil músicas acho que é uma música, duas por dia ele acorda, grava duas músicas e vai ter o dia dele 3 mil álbuns é um pouco os números tu lembra de um terço, um quinto, um décimo dessas músicas? eu lembro, eu fiz um apanhado por causa da minha esposa minha esposa fez um apanhado assim maravilhoso, né? a Iana e eu comecei a olhar assim realmente, isso aqui eu gravei isso aqui eu não lembro ué, vou colocar aí comecei a juntar falei, nem dá para juntar todas as capas entre LP, CD já teve alguma vez que você ouviu uma música rapaz, esse baixista é bom esse cara está tocando, está bem o cara que produzia bom e rapaz, fui eu, né? alguns anos lá deve ter acontecido isso tudo eu não, mas um amigo meu foi você que gravou não, foi eu não foi você sim ué, então tá bom mas tu tinha achado ruim ou tu tinha achado bom? não, eu tinha achado bom, mas porque pode ser rapaz, não gostei não esse cara deve ser ruimzinho, esse baixo não, isso é eu mesmo geralmente eu gosto de tudo eu gosto tanto de música que eu gosto do erudito quem me conhece no meu Facebook e outras coisas mais eu posto de erudito aí no outro dia eu posto samba música clássica de todas as metas você toca todas elas eu gosto de todas veio de casa esse amor pela música? minha mãe é violinista, né? toca violino sério? é, minha mãe é que não é um instrumento tão simples de ter alguém em casa acho que é a primeira pessoa que eu conheci ter mamãe que toca violino enfim, piano violão tem muito minha irmã tocava um pouco de piano aí na verdade quem começou a tocar mesmo o piano na verdade quem começou a pegar o piano dela fui eu assim, demitido então eu era um músista em casa você tinha em casa aprendeu como ir em casa a tocar mas o violão o cavaquinho eu sempre gostei de roda de choro sempre gostei de música brasileira então eu sempre acompanhei as obras Pixinguinha Jacob Bandolim Dillermano as coisas maravilhosas que eu ouvia Dino Sete Cosas talvez tenha sido uma vertente para o contrabaixo porque eu sempre ouvia Dino Sete Cosas André Segovia música clássica no violão eu tenho um jeito todo diferente de tocar contrabaixo que é com esse polegar né? todo mundo toca assim eu toco com polegar também então eu falo ué, você pegada de violão é e aí vai você toca todos os instrumentos? Rogério, assim, tudo? todos não percussão de corda? tudo porque de corda tem a mesma base eu não estou falando besteira violino não violino deve ser o mais complicado de todos nem ficaria muito bom para esse tamanho assim como um cavaquinho não ficava podia pegar um selo e botar assim não o baixo acústico fica mais interessante mas você toca baixo acústico então e violão e tudo que vem para pela frente já gravei disco de cavaquinho gravei há pouco tempo atrás para a comunidade internacional do Zona Sul cavaquinho e banjo gravei sete cordas também num projeto que eles tem no carnaval que é de evangelismo e foi muito bacana reviver isso tudo de tocar cavaquinho e bandolim as suas experiências musicais são com a música brasileira como um todo não só no segmento cristão você tocou para grandes nomes da música Alcione, Tim Maia Emílio Santiago já gravei discos Daniela Mercury gravei discos e também projetos da Globo fama as quatro edições produzi e gravei entre coisas de novela estrela guia e projetos que tinham minisséries a música cristã foi paralela com todos os trabalhos também em termos de produção e tocar por que eu estou perguntando isso eu imagino que o meio musical seja um meio todo mundo se conhece de certa forma pelo menos um conhece e você sendo muito ligado a música cristã qual era a percepção de grandes artistas ou músicos sobre a música cristã que acho que deve ter mudado muito hoje em termos de número de vendas de tudo é muito forte a música cristã mas por muito tempo era vista como música de igreja música amadora ou não música amadora não música amadora não nunca sempre foi respeitada entre os músicos a qualidade da música tanto secular quanto no meio a música cristã sempre foi ordenada pela busca pela riqueza pelo enriquecimento que o músico quer que a capacidade o dom com certeza todas as pessoas sabem que o dom é de Deus a capacitação é de Deus também mas a busca é tua você pode ter um grande dom e não buscar você pode ter um grande dom e não se aprimorar o músico secular tem muito da visão assim nossa tem cada músico bom na igreja em Rogerão todos que eu conheço e eu conheço muitos a igreja não é talvez a maior escola ou seja a maior formadora de música pelo menos acho que sopro sim no que eu conheço vamos lá 80% de músicos que tocam só passou pela igreja ou aprendeu a tocar na igreja porque se tem isso a igreja é uma escola não fazendo uma coisa somente do Brasil vou fazer vou falar do grande reverendo Al Green um grande famoso reverendo que era talvez o percurador do soul do soul do grande black soul entendeu a música funk original dos Estados Unidos tendo aquela repercussão toda até chegar a um James Brown teve Al Green ele é citado por Steve Long e tantas outras pessoas e a gente tem outros nomes e aqui no Brasil assim Paulo Lenas Macalão pra mim e eu já fiz uma grande homenagem a esse nome essa essa persona maravilhosa pelo tanto de 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 coisas boas que trouxe pra tantos músicos todos os músicos tiveram que estudar tiveram que se empenhar mais eu tenho que fazer um louvor com excelência mas isso não significa arrogância prepotência significa buscar conhecimento pra muita gente que não conhece Paulo Lenas Macalão ele foi talvez um dos ou maior na verdade produtor da musicalidade dentro de um segmento ele passou da Assembleia de Deus depois Madureira mas ele era filho de militar era militar essa questão de ver essa questão de musicalidade militar junto com a igreja o que nós entendemos hoje por arpa cristã é talvez grande parte das pessoas que uma pessoa não faz nada sozinho mas ele foi um dos grandes promotores da arpa cristã que nas igrejas pentecostais é o maior inário é o maior motivador de música que existe e nunca vai ser esquecido nunca a contribuição é muito grande é muito grande eu não falei foi não é muito grande e músico procure saber disciplina é bom disciplina é bom te faz acordar cedo quem diz que músico não sabe que não estuda não tem tempo é qualquer nota não é bem assim não eu acordo cedo eu leio páginas e páginas e páginas estudo livros e livros estou às vezes na décima segunda página de um livro e às vezes tenho que voltar naquela página de novo deixa eu entrar nisso música não é empírica as pessoas a música é ouvido toque é feeling é dom você falou de dom mas beleza o dom te traz até aqui daqui pra lá que talvez seja um caminho até maior foge um pouco do dom ou seja você conhece muita gente que não necessariamente tem um dom mas hoje toca com todo mundo porque é um cara que estuda que a disciplina tem isso sim tem um livro maravilhoso que me foi apresentado do John Maxwell que é talento não é tudo toma só o título já é um muro na cara de qualquer outro totalmente baseado na bíblia totalmente baseado na bíblia embasado dando respaldo de passagens de momentos exatos de quanto músico tem que ser e se compreender num contexto de excelência daquilo que Deus te propôs e daquilo que você tem que se propor então o talento não é tudo significa que você tem daqui um caminho pra frente fique parado pra você ver não adianta nada e eu conheço muita gente que não tem o dom mas começou ali aguerrido firme e hoje desfruta de uma musicalidade maravilhosa tocando com várias pessoas eu acredito nos dois lados mas eu sempre eu digo assim hoje nós temos uma riqueza de coisas de Youtube plataformas de livros mas ainda ainda é necessário a busca se você não busca se você não estuda se você não se interessa se você não se aprimora se você não tem interesse as coisas não andam deixa eu empurrar o intervalo na volta a gente continua conversando com o Rogério até pra falar também um pouco da tem um lado músico mas tem um lado produtor musical a produção musical eu participei ultimamente agora de uns projetos e tudo e eu vi o quanto é interessante o trabalho de um produtor musical porque ele é um limitador de beleza o cara tem mega bateria não mas eu quero só feijão com arroz é um cara que que rege tudo é pro outro lado traga mais me fala um pouco também desse mundo você produz também pra todo mundo da música brasileira música cristã um pouco dessa sua viagem o que você aprendeu e pra onde está a cabeça que está fora parece que a música é muito cíclica tem muito disso de volta daqui a pouco volta esse tipo estilo essa pegada de novo eu quero um pouco da tua interpretação de o que é a música pra onde ela vai e ainda mais o que é a plataforma digital a democratização da distribuição da música qual é efeito isso está tendo na sua visão a gente volta já já a gente está de volta conversando batendo papo com o Rogério grande músico produtor musical a gente falou aqui já produziu 30 enfim é tanta música que acho que nem ele mesmo deve lembrar e eu quero lembrar também algumas fotos de trabalhos realizados aqui pro Rogério pra gente ver tocando já beijou o mundo Rogério com a música já e aí você tocando em um dos lugares do mundo não, isso aqui foi aqui no Rio Certo gravando com a igreja a comunidade internacional Zona Sul é novo esse disco inclusive desse ano e você lembra para alguns lugares mais longicos que a música já te levou mais maluco não necessariamente longicos de país mas assim locais mais malucos que você já tocou na sua vida diferentes sim já toquei tem um pouco da Cristina porque você produziu e tocou nesse da Cristina tem outros CDs da Cristina o Sérgio estava um dia desse aqui comigo também ele que bom tocando nossa esse cara sensacional Cassiane Cassiane com muito louvor isso na época Mariana Valadão isso tocou em tudo que é Mariana CD maravilhoso também enfim e o Rebanhão Rebanhão 92 a 99 sei que o Cleber tem o DVD tem vários CDs ali juntos do Cleber da Aline Rose Álvaro tudo isso se você já ouviu uma dessas pessoas tem ou a produção e o polegar tem o polegar dele em algum lugar Fernando Alta Sérgio Bispo Marcelo Crivella Comunidade de Nilópolis Primeira Essência que foi uma banda minha que nós viemos até aqui a Moana grande amiga Val Martins nossa tanta gente legal e assim também tem trabalhos próprios esse DVD agora da Aline maravilhoso esse foi gravado aqui no HSBC que eu achei interessante é um patamar diferente de produção de performance para um segmento cristão foi algo maravilhoso eu não estive presente num dia não pude mas eu vi foi uma super produção é isso que eu estou falando buscar a excelência no máximo que você puder assim sabe algumas vezes você vai ter algumas barreiras técnicas ou mesmo de via de recurso mas mas tente o máximo seja o máximo sabe porque eu acho maravilhoso a música tem disso você já tocou vários estilos musicais até com artistas internacionais você faz trilha para a música que deve ser um outro mundo a gente estava até conversando trilha para a música é assim tem uma nuvem faz música faz som de nuvem não receber pedido de diretor é uma coisa muito legal assim porque ele falou tem essa passagem aí eu quero um filhote ele chama de filhote eu sou de mini passagem e ele fala assim ó Gerão tem um negócio quando ela levanta a mão eu queria que você fizesse um som quando ela levanta a mão eu falei Jesus acha aqui um som para mim aí eu vou fico procurando os sons quando eu bato ele é esse eu falei nossa é esse não é esse você estava dizendo é esse som né é esse som e tocando todo esse tempo você toca enfim tocando internacionais filmes e tudo mais música brasileira é uma música requintada para mim é a mais forte do mundo isso você toca todo estilo de musical e tudo e já teve contato com grandes músicos a música brasileira ela é diferencial né amigo é a mais forte é a mais forte eu quero falar sobre o Grammy por exemplo agora Eliane Elias e a Diana Kroll ganharam no ano anterior no ano anterior e nesse ano com música brasileira regravando Tom Jobim regravando Marcelo Bonfá regravando músicas de grandes autores e eu assim há que se diga por exemplo de um Elvis Presley gravando três álbuns de música cristã quem não conhece esses álbuns todo mundo sabe que está perdendo entendeu é um espetáculo é um espetáculo estava com um quarteto cristão também a história contra o baixista a música negra ou música black ou soul americana ela bebe da fonte da igreja né muito nasceu da igreja na verdade dos corais negros americanos tem alguns livros que eu gosto de ler biografia Miles Davis Eric Clapton eu gosto e nessas biografias sempre tem uma pitada de não eu estava assim e eu ficava debaixo da janela ouvindo o guitarrista da igreja tocar Eric Clapton aí você fala hoje a garotada talvez não entenda e não leve a mal a garotada eu digo isso porque a idade vai se distanciando mas eu digo assim eu vejo todo o patamar todas as plataformas como a gente estava falando a pouco todas as plataformas são muitas coisas para distrair mas também tem que ter muitas coisas também para te aproximar do que é bom então também tem que haver um filtro pessoal de saber eu quero ir até aqui não preciso ouvir tudo entendeu mas não seja também raso nas questões porque da música brasileira se tira muita coisa de músicos brasileiros se tira muita coisa você não precisa ficar totalmente se tem mitos que dizem que às vezes música pop é música água com açúcar que não tem tanta profundidade musical e às vezes até de letra o que bomba é o que o pessoal gosta é muita mentira o que eu vejo hoje de música pop com história é altamente musicalmente falando assim não sou um grande conhecedor não é que seja pobre ou medíocre é que nós podemos mais eu acho que a gente uma opinião somente eu acho que a nossa música podia ir um pouco mais e ela já esteve um pouco mais rica harmonicamente melodicamente e principalmente embasada nas letras o contexto bíblico para se cantar é uma responsabilidade muito grande do músico que sobe antes do pastor ele sobe antes do pastor ele tem que se preparar para tocar aquela música para entolar aquela música e perceber que cada palavra que está sendo colocada ali não é à toa então antes você está afofando daquela areia para o pastor jogar uma semente é muito sério é uma responsabilidade e uma pergunta que eu acho que por muito tempo foi enfim muito pessoal debatia sobre essa questão da profundidade musical e tudo você entende que no Brasil a música cristã a maior identidade da música cristã brasileira é a música pentecostal você gravou vários CDs e produziu CDs pentecostais muita gente falava mal ou duvidava do estilo musical de tudo me fala um pouco da tua aproximação com a música da produção de uma música que a gente chama de pentecostal que para mim de fato é uma identidade muito bonita mas não é única eu acho que os inários são bem precursores você vai falar para a cristã até o cantor cristão são precursores de tudo isso que a gente vê como hoje que são músicas muito de bandas até militares marciais eu estive num programa de um amigo e eu toquei uma música da Arpa eu não lembro se como bondoso amigo é Cristo e depois eu falei para ele eu queria tocar fala Jesus querido fala hoje sim muitas dessas músicas eu não lembro mas minha esposa me lembra e aí eu fico assim nossa essa música é linda deixa eu tocar contigo eu vou tocando nossa que unção que que é isso que eu estou sentindo entendeu Deus te renova te impulsiona é isso que eu estou falando se isso tem na música a música é boa a música pode ela pode estar embasada não é o quão simples é o acorde ou complicado não é isso música é além dos três pilares harmonia melodia e ritmo ela tem a unção e quando tem unção aí aí é outra história é aquilo na introdução o negócio já vários amigos que eu já levei para workshops meus eu faço workshops em igreja o que acontece às vezes eu levo um músico que não é cristão e aí o pastor me pergunta Rogério mas ele sabe não sabe sim você vai ver aí quando eu estou tocando uma música quando eu estou falando sobre uma música quando eu estou ministrando ali eu estou olhando para trás e está o cara nossa que bom só que um sonho está testificando entendeu daqui a pouco ele dá uma declaração fala essa música é de Deus é de Deus obrigado pela tua presença amigo a gente botou os contatos durante a entrevista com o Rogério a gente também depois que você assistir esse programa na televisão vamos disponibilizar na internet nas plataformas digitais principalmente no YouTube você pode também fazer contato para workshops e tudo amigo obrigado pela nossa viagem que a gente teve aqui obrigado pela tua presença espero que você tenha gostado também muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas No Ar tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL